Raiane Brancati está aqui com a gente, pra fazer fofoquinhas, vamos começar fofocando hoje. Fofoca do bem ou mais ou menos? Fofoca do bem, mas que a gente precisa ficar atento, porque senão pode causar um mal-estar mental pras pessoas. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde pra você. Quero saber o que é, então. Boa tarde, pessoal de casa. A gente vai falar hoje de Demi Moore. Ela deu uma entrevista aí, dizendo que lá em 1992, quando ela estava gravando, até trouxe aqui pra gente não errar, Proposta Indecente, um filme que ficou muito conhecido. A idade entrega. Quem lembra desse filme, tem mais dos 40. É, e aí ela estava gravando esse filme, ela estava lindíssima na época, mas tinha acabado de ter a filha com o Bruce Willis, a última filha dela. Só que aí ela acabou tendo que fazer uma busca excessiva pelo cuidado com a imagem. Ela falou, Lucas, que eu até trouxe aqui pra gente destacar a importância disso, ela pedalava 93 quilômetros por dia, pra poder dar conta do físico, cuidar do físico pras filmagens, então ela teve essa busca excessiva. E isso precisa de cuidado. Quando a gente tá um pouquinho, precisa fazer ali uma dieta, ou então precisa ir pra academia, a gente tem que se cuidar também pra que isso não faça mal pro nosso psicológico, né? Psicológico. Pensando na saúde física, mas no psicológico mesmo. E é interessante como essa magreza que é vendida na mídia, gente, ela só é conquistada através desses sacrifícios absurdos, né? Eu tenho um amigo meu que conhece muita gente famosa, sabe? Aí sabe que ele falou pra mim que a moda agora é elas usarem a canetinha pra emagrecer. Pessoas que já são magras, que nem têm obesidade, mas elas estão usando a canetinha, que a gente já falou aqui no programa Ozenpix, semana passada, eu acho que a Agra trouxe esse assunto também aqui com o pessoal, sobre essa questão do emagrecimento. Então são pessoas que não precisam emagrecer nada. E estão tomando remédio pra emagrecer. E às vezes as pessoas não acabam não olhando porque querem essa busca rápida e excessiva, não olham ali a bula, não veem o que dá de efeito colateral, tem que tomar muito cuidado. Essa canetinha aí que ficou muito famosa nas redes sociais também, tem que ter esse cuidado, porque ela é prescrita por médico, então não é qualquer um que pode tomar. Então atenção, gente. E a Demi Moore, gente, é linda. Se a gente pegar em 92, as fotos mais antigas, não mudou nada, né, gente? Não mudou nada. Não sei o que ela fez de plástico, se ela fez, não sei. Mas ficou perfeito, porque você olha pra ela, não mudou o rosto. Você acha que ela não envelheceu. A gente sabe a idade, né, porque ali Proposta Indecente foi um filme que marcou muita geração, mas a gente fica ali pensando, olha, ela continua igualzinha. Não precisava fazer nenhum procedimento ou nenhuma busca excessiva pra ficar magra. Eu acho que ela tava muito bem. Mas essa é o que você disse, o que é vendido pela mídia, né? Hoje em dia a mídia vende, que pra você tá bem, você tem que tá magro, você tem que tá esbelto e às vezes a pessoa não tá feliz com aquele corpo, então... É, muitas vezes também é o que é exigido da pessoa, né? Então ela, ah, eu topei fazer esse trabalho. Mas ela sabe que o padrão estético que estão pedindo, tanto no cinema lá em Hollywood, como a gente vê na televisão também, né, gente? Vamos ser sinceros? É essa magreza excessiva, né? Aquele abdômen trincadinho, com o braço bem fino. Mulher parece que não pode ter braço grosso, tem que ter braço fino, mas quem disse isso, gente? É, eu acho que a ditadura da beleza já acabou faz tempo, né? As pessoas têm que ser felizes e têm que se sentir felizes também. E a gente tem que lutar por isso, porque no dia a dia a gente percebe pessoas mudando fotos no Instagram, com aqueles aplicativos, com filtros. Então a gente precisa tirar esses filtros. Falaram que vai cair o filtro do Instagram, não sei se é verdade. Eu tô um pouquinho preocupada, mas tudo bem. Assim, tranquilo, né, gente? Mas todo mundo tá causando. Você já fez essa conversa? Eu já ouvi. Ontem, inclusive, os meus filtros não estavam abrindo. Falei, ih, meu Deus, eu acho que já tá valendo. Mas não, era só um problema do meu mesmo. É, mas tem uns programas também que a gente sabe que o pessoal usa pra afinar braço, cintura. Então a gente precisa repensar sobre isso. Atenção, a fofoca de hoje foi meio, né? Não, legal pensar. Reflexiva também. E tem que ser, né, amiga? Porque no fim das contas a gente tá aqui pra isso, né? Pra trazer reflexão no nosso dia a dia. Amei, foi bacana. Foi bacana. Agora, junto comigo e com você aí de casa, a gente para um pouquinho o programa, tá? A gente volta daqui a 10 minutos. É aquele momento de você aproveitar pra lavar a louça, vai no banheiro, aí você escova os dentes, aí você volta pra assistir a gente com o assunto depressão junto com a Vale Infusões. Rapidinho, a gente tá de volta, não sai daí. E aí, a gente tá de volta. E aí, a gente tá de volta. E aí, a gente tá de volta.